Música Música Eu sei do jeito que tem você Você é do jeito É difícil te aceitar Recomeçar do zero Revantar em campeão É sempre aqui quem se ama Já não se importa só você E acorda sozinho Solta sua pele Chegou a hora de ver como está A gente vai te ligar E vai te ser 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 A cada dia que eu morrer Espero que você morra Hoje Se eu me cantinado Pra não ser Saber o que te ser Espera o que só vai Desconsecer E vai te ser Quem ao menos vai dizer Que não vai voltar Que não vai tentar me defender Eu não fui nada pra você Eu não deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Eu não sei me ver sem ter você Eu não queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu... Que não dá pra nada Eu não sei pra me entender Eu não fui nada pra você Eu não deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Eu não sei me ver sem ter você Eu já não disse sim Mas quanto mais eu tento, mais eu tento Eu não sei me ver sem ter você Eu não sei me ver sem ter você Eu não preciso aprender Obrigado.